Uma técnica chinesa vai ajudar idosos na melhoria da qualidade de vida. São alunos da Universidade da Terceira Idade, um projeto da UEA que começou o ano letivo com novidades. Corpo e mente equilibrado, isso é o foco da nova prática dos alunos da UNAT. A técnica chinesa do Tai Chi Chuan foi incluída no plano de aula da Universidade que reúne cerca de 2 mil idosos. As aulas da nova técnica acontecem uma vez por semana e tem por objetivo ajudar na prevenção de doenças ligadas à terceira idade. A prática envolve exercícios com meditação. Os alunos gostaram da novidade. O Tai Chi trabalha em sistema cardiovascular, sistema respiratório todo, parte de equilíbrio, pessoas que tem problema de ansiedade, pessoas que, até gente com câncer tem procurado o Tai Chi para treinar, inclusive receitado por médicos. Então o nosso Tai Chi aqui, ele tem esse objetivo, recuperar ou prevenir. É um trabalho de prevenção ou de recuperação. Com o Tai Chi, eu comecei a fazer o Tai Chi e eu melhorei muito. Eu tinha até escoliose na coluna. Hoje em dia eu não tenho mais. Promissora para todas as pessoas que têm algum tipo de doença relacionada à circulação, osteoporose, respiratório. O Tai Chi, ele ajuda em tudo isso. Depois que eu descobri o Tai Chi aqui no Madalena, eu vim para cá e agora estou me sentindo muito bem. As dores que eu sentia desapareceram e estou melhorando cada dia mais. E a Universidade Aberta da Terceira Idade conta com dezenas de cursos. Ela foi criada em 2007 como núcleo de ensino, pesquisa e extensão da UEA para desenvolver estudos e análises sobre questões relativas ao envelhecimento humano. A Universidade atende cerca de 2.500 idosos com ações que trazem ensino e autonomia em suas vidas. E para falarmos um pouco mais sobre esse projeto tão legal, recebemos hoje o diretor da UNAT, doutor Euler Ribeiro. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Doutor, para começar, eu gostaria que o senhor falasse para a gente um pouco da importância, dos benefícios de práticas como essas que estão oferecidas na UNAT para a vida desses idosos. Antes eu quero te dizer o que é a UNAT. A UNAT é um carimbo da Organização Mundial da Saúde, Universidade para a Terceira Idade. E atualmente, acho que vai até trocar o nome, porque o Centro de Estudos do Envelhecimento da Organização Mundial da Saúde trocou o nome de Terceira Idade para Idade Tardia. Porque se tiver terceira idade, tem que ter quarta, tem que ter quinta, então é idade tardia. Hoje, nós contamos com 22 ofertas de cursos de extensão. Cada curso tem 60 horas. Os idosos podem se matricular por semestre em dois cursos. Então, veja bem uma coisa, todos os cursos são voltados para o que tem de mais moderno na sociedade atual, que possa melhorar não só a qualidade de vida do ponto de vista da economia da saúde, como a cognição. Porque à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo a atenção. Se você não tem atenção, você não registra. Se você não registrar, você não acumula. E se você não acumular, você não pode evocar. Então, isso aí são as tarefas da memória. Então, passa por atenção, aí a percepção, e simultaneamente vai chegar em guardar aquilo que aconteceu neste instante, ou que aconteceu no passado, e que você vai poder evocar a qualquer momento. O Tai Chi Chuan, que você começou falando nele, que é uma técnica chinesa, que guarda uma proporção de trazer uma quantidade cada vez maior de volumes de sangue da periferia para o coração. Nós temos, na verdade, três músculos que se comportam como o coração. O próprio coração e as panturrilhas, as batatas da perna, que as mulheres não gostam de tê-las muito grandes, porque parece jogador de futebol. Quanto maior a panturrilha, mais sangue traz da periferia, das vísceras, para o coração. Então, isso é muito interessante. Como os movimentos do Tai Chi Chuan fazem com que você faça em levos, para frente, para trás, para os lados, e faz com que você mexa a panturrilha e que ela se contraia na mesma proporção da contração do coração. Isso foi descoberto há milênios atrás pelos chineses. Se chega muito sangue no coração, vai chegar muito sangue nos outros órgãos. E o cérebro é um órgão que tem que ser muito oxigenado. Eu falo oxigenado porque nas células vermelhas do sangue é que caminha o oxigênio. Quanto mais sangue dentro dos vasos, no cérebro, mais você está apropriado para caminhar. Mesmo na idade tardia, com as mesmas qualidades quando você era jovem. Então, o Tai Chi Chuan é fantástico. Mas nós não temos só isso. Nós temos vários exercícios de movimento. Nós temos hidroginástica. Nós temos caminhada com extensão. Nós temos toda a quantidade de percepção da mobilidade para que o idoso volte a melhorar suas articulações, volte a ganhar força muscular por aumento da massa muscular e que cada vez mais ele se interesse, não só pelo que ele está aprendendo, mas pela sociedade que o está cercando. Porque a maioria das vezes os idosos ficam muito isolados dentro de casa e abandonados. Nem sempre a família dá a atenção que você dá para a sua avó, que eu sei. Certo? Então, isso é um crime social muito grande. O abandono intradomiciliar. Tem uma festa perto da casa, todo mundo está se arrumando para ir, aí está o vovô ali ou a vovó. A vovó e o vovô vão. O que é isso? Deixa esses velhos aí, se eu vou atrapalhar. Quer dizer, isso é um crime. Verdade. Crime de exclusão. E a UNAT, nesses nove anos que nós estamos exercendo a função hoje, nós não somos mais um núcleo. Nós somos uma unidade escolar ligada ao gabinete da reitoria, mas suplementar. Nós estamos no orçamento da Universidade do Estado do Amazonas. E todos os governadores, desde o início, têm se preocupado muito com a UNAT. O ex-governador, Omar Azizi, conseguiu os recursos para construir a sede própria da UNAT. A única universidade aberta, a cidade no Brasil, que são em número de 17, que tem sede própria somos nós. Lá no Santo Antônio, na Avenida Brasil, do lado do Madalena Dal. Então, nós fazemos uma coisa conjugada com o Centro de Convivência da Família Madalena Dal. Sim, que é grande. Então, os idosos vêm estudar com a gente e nós utilizamos as áreas que são oferecidas lá, sala de musculação, piscina aquecida, essa coisa toda. Então, vejam bem uma coisa. Nós temos também instrumentação de retorno à vida produtiva. Por exemplo, nós já empregamos no Distrito Industrial 70 técnicos de concertos de computadores. O mais novo tinha 70 anos. Nossa. Nós empregamos 100 senhoras idosas para arrumar camas nos hotéis. Nós usamos 57 idosos bilingües que aprenderam espanhol e inglês na UNAT na Copa do Mundo. E agora já estamos preparando um novo grupo para as Olimpíadas. Então, nós temos toda essa sistemática de oferta de propriedades que estimulam não só a qualidade da vida, mas, sobretudo, a relação interpessoal. Agora, doutor, eu... Antigamente, nós tínhamos aquela coisa de que a vovó ficava em casa fazendo tricô, o vovô ficava ali lendo aquele livro... Jogando cartas. Jogando cartas, paciência. E, hoje em dia, a gente vê que isso está realmente mudando. A sociedade despertou para isto. Como em 50 anos da metade do século XX para o final do século XX, nós ganhamos 100% de longevidade, da expectativa de vida. Em 1950, eu já era nascido, porque eu tenho 75 anos, eu sou de 41, a expectativa de vida não chegava a 40 anos. Era 39,7 anos de vida. Tinha gente que vivia mais, mas a maioria terminava por aí mesmo. Nós transformamos isso no século XX e chegamos no ano 2000 com o aumento da expectativa da vida para as mulheres que vivem mais que os homens, por vários fatores, de 70 anos. E, nesses 16 anos do século XXI, nós ganhamos 7 anos a mais de expectativa de vida. Um indivíduo do sexo feminino que nasceu hoje na cidade de Manaus já nasce com a expectativa de ter 77 anos. Que é muito bom. Mas existe uma área na região amazônica, no estado do Amazonas, que o IBGE diz que 1% desta população que vive nessa área está acima de 90 anos. Como a UNAT faz ensino, pesquisa e extensão, nós temos um grupo de pesquisa que é um misto de todas as áreas que buscam a melhoria do envelhecimento. Então, nós temos parceiros no Brasil, temos parceiros na França, temos parceiros no Canadá, nos Estados Unidos e agora no Japão. Eu acabei de vir em novembro do Japão e eu fui convidado para falar exatamente sobre essa população, que 1% está acima de 90 anos, quando a média mundial nessa faixa de idade é 0,5%. É na região de Maués. Então, nós estudamos lá todos os vieses da qualidade de melhoria do envelhecimento e da melhoria da ampliação da expectativa, que é, primeiro, a genética. Todos os centenários que foram estudados ao redor do mundo têm no seu DNA um alelo, que é um misto de uma gordura com uma proteína, chama-se apolipoproteína E2. Quem nasce com isso já nasceu para ser um centenário, porque geneticamente ele tem um fator de longevidade. Aí, nós fomos lá, nós examinamos 1.813 indivíduos maiores de 60 anos. Quando nós partimos para a genética, como o exame é muito caro, nós só conseguimos recursos na Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas, na FAPEN, para examinar 10%. Nós escolhemos os mais idosos, 180, homens e mulheres, 90 e 90. 67% tinham apolipoproteína E2 no DNA. Meu Deus, como isso? Quem são eles? 60% são indígenas de sangue puro, sateremoé, e os outros 40%, um misto de os colonizadores portugueses e italianos que vieram para aquela área. E os que faziam a mercancia, como eles faziam o escâmbulo, trocavam os produtos regionais por produtos de primeira necessidade. Quem eram? Árabes e judeus. E eles tinham a Maria em cada porta. E tinham filhos disseminados. Então, essa junção de várias etnias deu a apolipoproteína E2 para a maioria deles. Lá no Japão, na Ásia, a longevidade é muito alta, mas só 0,5% está acima de 90 anos da população. E eles mandaram nos chamar para saber como que aqui é 100%. E quando nós mostramos, por exemplo, como é que eles se alimentam, eles só comem farinha de mandioca, peixes e frutos da floresta. Eles começam o dia tomando pó de Guaraná. Guaraná é o fruto perfeito. Ele tem mais sirtuinas do que a uva escura que dá o resveratrol, que diz, tome um cálice de vinho todo dia, né? E faz bem para a saúde, que é antioxidante. O Guaraná tem 16 vezes mais resveratrol do que a uva escura. Os asiáticos tomam muito chá verde, porque tem uma quercetina que também é antioxidante por excelência. Tem 11 vezes mais quercetina do que o chá verde do Guaraná. O Guaraná, à medida que a gente vai envelhecendo, vai acontecendo por perda das funções da sarcopenia, que é a diminuição do número de fibras musculares. Você vai perdendo fibras magras, que são os músculos. O Guaraná aumenta o número de fibras, aumenta a força muscular. A doutora Edneia, que é minha esposa, ela fez o doutorado dela numa tese, que era a força muscular de idosos, a partir dos 60 anos, comparado com a força muscular de pessoas jovens de 30 anos. Igual. Lá em Maués. Eles fazem muito exercício. A roça é sempre na terra firme, porque a chegada da sanzonalidade das águas foi não inundar lá na várzea, onde eles moram, que é onde tem as frutas, onde pega mais fácil o pescado, onde ele vive melhor na várzea. Mas ele planta na terra firme para não perder a roça. Como é que ele vai para a roça? Ou vai caminhando pela floresta com cargas, eles levam paneiros cheios de instrumentos que usam e trazem os produtos da roça. Ou eles vão remando. Então faz muito exercício, muito exercício. Eles dormem e o sono, o sono é a reposição da energia sem alimento. Você não pode dormir, você que é bem jovenzinha, menos de oito horas por dia. E se você pudesse parar logo depois da maior refeição, que é da hora do almoço, e se deitar pelo menos 15 a 30 minutos, com o telefone desligado, com a televisão desligada, no silêncio, porque no momento que você faz uma grande alimentação, o sangue vai para as vísceras. E se você não fizer repouso, ele não sobe rapidamente para o cérebro. Então eu sei que você não faz esse repouso. Ninguém aqui faz, por causa das atividades. Justamente. Então vejam bem, eles deitam sempre depois da refeição. Eles comem 11 horas da manhã. Comem farinha, pescado e frutas. Qual é o pescado que eles comem mais? É o que é mais fácil ser capturado. Quem é? O Jaraqui. Nós estudamos o Jaraqui. E o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o IMPA, fez a pesquisa nosso pedido. Jaraqui tem mais ômega 3 que salmão. Acredite se quiser. Mais ômega 3 que salmão, que é peixe de águas profundas, de águas frias, e que custa uma furtuna. Com 10 reais, eu compro pelo menos 5 Jaraquias. Com 100 reais, eu não compro um quilo de salmão do melhor que tem. Esse salmão que chega aqui, é salmão de cativeiro. Aquela coloração alaranjada dele, é de pigmento. Não tem ômega 3. Então vejam bem, todas essas coisas, em 2013, eu fui convidado pela Sorbonne em Paris, para eu falar sobre a dieta amazônica. E agora os japoneses estão querendo saber. Eles vão chegar aqui em novembro, e me prometeram trazer recursos para a gente continuar a pesquisa lá em Maueste. Tomara que tragam. É verdade. Nós temos aqui os segredos, então, de uma vida longe. Da longevidade. Da longevidade. E, doutor, quem pode participar? Eu queria que o senhor fizesse um convite para as pessoas que a gente encerrar aí, para a partida do Nath. Eu quero convidar a sociedade para tomarem conhecimento da Universidade Aberta da Terceira Idade. Ela fica na Avenida Brasil, do lado do Madalena Dow. A cada semestre, nós oferecemos 2.500 vagas de cursos, que eu já me referi aqui, que são de uma excelência para não só motivar, mas melhorar. Porque todo estudante passa no núcleo de orientação gerontológica. Nós vamos ver se ele tem desvios de saúde, se tem hipertensão, se tem diabetes, se tem artrose, se tem demência. E nós cuidamos deles. E as ofertas dos cursos são maravilhosas. Agora, só em julho, que nós vamos ter novas vagas, 2.500 vagas novamente. Mas, burocraticamente, a partir dos 60 anos, que é considerado idoso, para ter os direitos e os benefícios da Previdência Social, essa aposentadoria, essas coisas todas. Mas eu baixei para 50 anos. Porque muito idoso ia lá, acompanhado por um filho, um sobrinho, um neto, que tinha 50 anos. Então, eu dei oportunidade para essas pessoas também participarem. Que legal. Então, olha, você já sabe aí, a partir de julho, novas vagas vão abrir. De julho. De julho. De julho. Do dia 3 de julho. 3 de julho. Então, já fique preparado. Quem quiser participar, lá da UNAT, também, desde já, a gente agradece a sua participação. Obrigado. Eu que agradeço. E a gente espera voltar lá na UNAT para mostrar outras oportunidades. Eu estou te convidando, tu quanto a equipe, para ir visitar a UNAT. Eu só fico na universidade pela manhã. Eu chego lá às 8h30, saio às 13h. Vocês estão convidados. Nós iremos. Muito obrigada pela participação. E é que te agradeço. E a seguir, tem esporte, os babados das celebridades e também o nosso colunista, Zenaldo, que traz os melhores eventos do fim de semana em Manaus. Não saia daí, que eu volto já. E aí